O nosso quadro Como É Ser, o Rodrigo, nosso querido repórter, passou um dia como garçom. Vamos ver? Se você acha que a função do garçom é apenas servir o cliente, está enganado. São várias atribuições. Este profissional precisa ter muita atenção para anotar pedidos, comunicar-se com o pessoal da cozinha, retirar louça e restos de comidas da mesa, receber a conta, recepcionar o cliente, além de tudo isso, ter habilidade e equilíbrio com a bandeja e muito mais. Essa profissão teria surgido na França em meados de 1765, quando o empreendedor decidiu servir sopa em um estabelecimento. Deu certo. E para atender os clientes, o dono do estabelecimento teve que contratar rapazes, que em francês escreve-se garçom, com N. Vamos, na prática, conhecer o trabalho desse profissional. E quem vai contar um pouquinho mais sobre essa profissão é o Bruno, que é garçom há 13 anos. Bruno, como é que você começou como garçom? Então, na verdade foi por acaso, né? O meu primo trabalhava na profissão e ele me chamou para fazer um extra, né? Um bico e acabou que eu estou até nela até hoje, né? Eu já passei por vários lugares e a gente está nela até hoje. E como é que foi essa adaptação? Quando você começou a trabalhar, você sentiu algum pouco de dificuldade ou não? No começo sim, porque é uma experiência diferente, é dinâmico, você tem que ser bem atento e sempre fica muito em pé, né? Então, no começo sim, mas hoje já não. Hoje é tranquilo? É tranquilo. Bom, qual que é a maior dificuldade da profissão de garçom? Hoje a profissão de dificultoso é mais para você ser atento, ser dinâmico com o cliente e sempre saber o que ele quer, né? Porque se você não ter essa dinâmica, às vezes ele passa despercebido e não volta. Então você tem que sempre ter essa dinâmica de olhar, ficar muito atento a ele. Aquela coisa de garçom sair carregando bandeja cheia de coisa pesada, aquilo é prática, é força. É costume, né? Você acostuma. Se você começar a fazer, quando você vê já está levando muito. Isso é muito costume, tá? Já aconteceu de você derrubar alguma coisa? Já acontece, né? Sempre acontece. E aí, como é que você sabe? Isso é uma coisa que, às vezes se você derrubar sem querer, ou o cliente te bater, olhar para trás e bater, você tem que tentar o máximo possível, o máximo possível, tentar sanar. Quando você sana, acabou. Depois do restante... E aí, você deixa eu ser garçom por um dia aqui? Claro, vamos lá. Vamos lá, claro, com certeza. Vamos lá ver como é que é. Já coloquei aqui o uniforme, igual o do Bruno. Bruno, chegaram dois clientes lá. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando chegamos? A gente pega o cardápio, né? A carta de vinhos, a gente já chega e rotula sobre eles. Então, a gente vai chegar lá. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Bem-vindos à casa, salsa rooftop, steakhouse argentino, composto. Aí, a gente vai falar sobre o que vem, bebidas, história italiana, cerveja de doses, coquetéis da casa, entradas, cortes, os especiais do chefe, a sobremesa, hambúrgueres e assim por diante. Eu vou passar um pouquinho para você dar uma olhada. Tá, já. Você, bom, você já falou um monte de coisa. Vocês estudam, então, o cardápio antes? Sim, cara. Estuda tudo? Tem, tem um estudo total aí, treinamento. Não é fácil ser graçom, não. O pessoal acha que é só atender e correr. Não, não é isso, não. Tem que saber tudo, porque se o cliente chegar aqui e te perguntar sobre, você tem que estar afiado. Vamos lá, então. Olá, boa noite. Olá. Não é brincadeira, né? Como não estava combinado, juro para vocês que não estava combinado, eu vim aqui para gravar minha matéria de como é ser graçom. Quem que eu encontro? Mário Bross, nosso apresentador de esporte. Obrigado. Mário, tudo bem? Meu irmão, tudo bem? O que que está acontecendo? Cara, eu, não sei se alguém sabe, mas eu também sou produtor, né? A gente veio produzir um VT aqui. Um VT. E aí eu também vim gravar aqui. Então. E Júlio, nosso gerente de marketing e inteligência, também está aqui. E, gente, juro para vocês, não foi nada combinado. Nada combinado. Por acaso, né? Ó, eu que vou, sou o Rodrigo, para que vocês não me conhecem, tudo bem? Eu que vou atendê-los esta noite. Aqui está o cardápio nosso, com as bebidas, cervejas, doses, os coquetéis da casa. Legal. Aqui, as entradas, os cortes e essa aqui é a nossa carta de vinhos. Claro. Tá bom? E eu que vou atender vocês esta noite. Para você, eu não vou dar 10, eu vou dar 20. Olha que honra. Eu vou atendê-lo, Mário Bross. Você saiu lá de Aracatuba para ser atendido por mim aqui. Tomeachando.com Tá. Fiquem à vontade, se precisarem de alguma coisa, é só chamar. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Misericórdia. Pode pegar embaixo aqui no meio, põe no meio a mão no meio. Vem, solta. Solta, pode ir, de boa. Vocês nunca receberam um prato tão rápido, né? Não, sim. Bruno, e se eu tirar um negócio desse aqui, não vira? Na verdade, você vai sempre controlar, você vai pegar o da ponta, porque o daqui está controlado com o seu peso. Tá. Aí você pega o da ponta, põe aí ele, põe a concha aí. Beleza. Aqui dentro mesmo? Pode pôr. Pode pôr, sem medo de ser feliz. Aí agora aqui, o outro na ponta de cá. Aí você vai colocar a maior para o arroz. E a menor, você vai colocar assim, ó. Deixa eu ver se eu te pôr. Vamos aí. Beleza, e aqui. E aqui. Beleza, é isso. Sirvam-se. Bom apetite. Obrigado. Algum dia na sua vida, você imaginou que seria atendido por mim assim no restaurante? Eu imaginei que você ia estar aqui no restaurante. E aí, como é que eu me saí como garçom, Marão? Foi muito bem, foi muito bem. Eu acho que... Mira, temos um garçom na empresa. Tá vendo? Não é? Vou fazer um extra, vou ficar aqui agora. Vou terminar o expediente aqui da SBT, terminei a matéria. Vou fazer um extra e ganhar, fazer um frila hoje. Beleza, então daqui a pouco vai pegar outra serva para mim. Vou, estou indo lá. Achou? Marão, obrigado por ter gravado com a gente. Imagina. Prazer ter você com a gente sempre. Muita coincidência. Muita. Fala para a Miriam que não estava combinado. Muita coincidência. Eu vim aqui e não avisei ninguém. Ninguém. Sim, foi pegando o pulo. É. Não pode fazer coisa errada. Não pode fazer coisa errada. Bruno, é uma correria, né? Os DCs são muito rápidos. Mas tem que ser, cara. A pessoa já pediu, já foi para a cozinha, pegou, saiu correndo com a bandeja. Na verdade tem que ser essa correria, que se eu não tiver essa correria, não serve, né? Tem que ser ágil. Senão... E assim, começou a chegar cliente e não para mais. Não para. É rápido. Você viu que chegou dois, três, vai chegando. Isso é bom, cara. Ainda bem que cada instituição tem um jeito. Mas aqui não para, né? Não tem esse time de parar. Só para na hora que for embora. Bom, eu trabalhei pouquinho e dei sorte de pegar uma mesa com o Marão e com o Júlio, que são pessoas que eu conheço. Foi coincidência mesmo. E aí? Mas como é que eu me saí como garçom? Não, coincidência, hein? Dá para ser. Quer ficar até o final aí com a gente agora? Ué, vamos? Não estou fazendo nada. Vou ganhar um extra aí. Eu vou ganhar um extra, fazer um extra aí e continuar aí. Obrigado, Bruno. Obrigado a você. Por ter gravado com a gente, por ter recebido e mostrado um pouquinho aí da sua rotina. Não, eu que agradeço. Espero que você aí de casa tenha gostado e até o próximo Como É Ser. Muito bem! Toda semana tem o nosso quadro Como É Ser, o Rodrigo experimentando uma profissão diferente. Muito legal.